Ai, 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 só dando risada mesmo pra não chorar, porque eu acabei de assistir Olhos Famintos 4, que tem o subtítulo ali, Renascimento, Reborn, em inglês, e pelo amor de Deus, gente, parece que essa franquia vai ficando pior à medida que os filmes vão passando. Eu até lembrei, enquanto eu assistia, do novo Massacre da Serra Elétrica, da Netflix. Só que assim, o filme da Netflix ainda, gente, era melhor do que esse Olhos Famintos 4, como é possível? Aquele filme era horrível, e esse Olhos Famintos consegue ser pior. O terceiro filme já não foi bom, tanto que eu nem consegui terminar, pra vocês terem ideia, eu parei na metade. Eu só terminei, na verdade, esse Olhos Famintos 4, porque eu ia trazer vídeo aqui pra vocês, mas eu também teria parado ali no começo, na metade do filme, porque tava difícil. Mas eu falei, não, 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 até olhei e falei, nossa, deve ter passado uma hora e meia já. Eu tava em 20 minutos de filme. Caramba, como 20 minutos se tornaram uma hora e meia? Tava tão tedioso, tão maçante o que tava acontecendo, que tava difícil, mas eu fui levando. Falei, não, vamos levar, porque vai que melhora, vai que tem um desfecho interessante. E o último ato foi tenebroso. Mas antes da gente falar sobre o filme no geral, eu já quero pedir pra vocês aí se inscreverem no canal, me ajudem, por favor, porque o mínimo que eu peço pra vocês é se inscreva, aperta o botão do like, porque isso vai me ajudar, vai recompensar o tempo que eu perdi assistindo. Não esquece também de comentar sua opinião lá embaixo, se você gostou, se não gostou. Eu acho difícil achar ponto positivo nesse filme, mas se você é um guerreiro e conseguiu achar, eu quero que você coloque lá embaixo, que eu quero muito saber. É sério, você vai ser um em um milhão, porque é difícil. E você que não gostou do filme assim como eu, pode também comentar o porquê você não gostou, os pontos que você achou ridículos. Tem muitos, na verdade, você fica o dia inteiro aí escrevendo pontos ridículos. Porém, né, enche os comentários aí, que eu vou querer muito ler a opinião de vocês sobre esse filme. E se vocês quiserem saber onde eu assistir, me manda mensagem lá no Instagram, que eu passo o link pra vocês. Antes de começar a falar sobre esse quarto filme, eu acho importante recapitular que o primeiro, Olhos Famintos, não é um filme maravilhoso, nem de longe. Mas o vilão em si é tão bem feito, a construção sobrenatural desse vilão é tão boa, que ele nos entretém ali durante todo o primeiro filme, a jornada dos dois protagonistas é interessante. É um filme um pouco mais contido, um filme que soube usar os cenários ao seu favor, soube ali construir cenários interessantes, e também a ambientação dele é muito tenebrosa. O diretor conseguiu fazer com que o filme não se tornasse uma pataquada sem noção. Então as cenas que a gente viu o Creeper aparecendo, eram cenas tenebrosas, cenas que davam um certo medo. Principalmente assim, pra aquela época, eu reassisti o primeiro filme recentemente, algumas semanas atrás, e não me assustei tanto quanto da primeira vez. Mas ainda sinto que o primeiro filme entrega muito o prometido, as mortes são interessantes, e a gente consegue ter ali um conjunto muito bom, no final das contas, que se tornou aí um clássico atemporal. Já o segundo, é uma continuação até que decente. Já o terceiro, sem palavras, já mencionei que eu não consegui nem terminar, e agora chegamos no quarto. Que conta a história de um casal que tá indo ali pra um festival de horror, novamente na mesma cidade que a gente já conhecia. Esse quarto filme tenta dar um reboot na franquia, falando que os três primeiros filmes que nós assistimos eram filmes, então eles tratam o que aconteceu nos três primeiros filmes como filme. Então eles já sabem do Creeper ali naquela cidade, e eles deveriam ser mais inteligentes por já saber disso. Mas não, parece que eles são mais burros do que todos os outros personagens dessa franquia. Mas enfim, se só a burrice fosse o problema dessa franquia, a gente tava de boa, porque o que mais tem hoje em dia é filme com personagem burro. E às vezes tá tudo bem, sabe? A gente às vezes gosta de ver personagens burros se ferrando. Aqui é o caso, né? Porque, pelo amor de Deus, eu torcia pro Creeper matar todo mundo de tão chato que esse filme tava. Mas não é esse só o problema desse quarto filme. São inúmeros problemas. Não dá pra contar no dedo. Vamos começar ali pelo começo do filme com o casal de velhinhos. A cena até então é interessantinha? Um pouquinho. Deu um pontapézinho inicial pro filme. De uma maneira até que interessante, remetendo muito aos primeiros filmes. Ok, falei daorinha esse começo. Mas depois, no final das contas, a gente vai seguir um casal nos dias atuais, que são os protagonistas. E, gente, eles não têm um pingo de carisma. Eles tentam. Eu sinto que os atores estavam querendo entregar carisma. Eu sinto que eles estavam ali comprometidos em interpretar esses personagens ridículos. Mas não dá. Se você não tem um roteiro legal, não tem carisma que segure o filme. E é o caso daqui. Não tem história. Não tem roteiro. Ah, eles vão ali pra cidadezinha, pro festival de horror. Aí tem um culto acontecendo. Eu acho que aquilo era um culto. Na verdade, eu não sei nem explicar o que era aquilo. É da mulher lá, que tem visões. Enfim, gente. Eu tentei. Eu tentei entender o que tava acontecendo, mas não tinha explicação lógica. Aí, depois, eles vão pra uma casa ali. O escape room do Creeper. Ok, vai. Já não tava legal o filme. Eu falei, vou seguindo mesmo. E as coisas vão de mal a pior quando ele chegou naquele lugar. Só que prenderam todos os personagens naquela casa pro Creeper matar eles. E ficou nisso, sabe? Tipo, o final do filme foi isso. E se esse final fosse só ruim por causa desse ponto, ainda assim eu falaria... Ai, meu Deus. Ainda dá pra dar uma estrelinha ali no leather box. Mas não. O CGI desse final foi uma das coisas mais tenebrosas que eu vi esse ano. Não tem nem como explicar o que era aquilo. Parecia que não tinham finalizado. Sabe quando você põe um fundo verde no vídeo do TikTok no seu celular? É melhor do que o que aconteceu aqui nesse filme. Pegaram, sei lá, no gate imagem, uma imagem de fundo de uma casa. Jogaram lá no fundo verde com os atores e pronto. Não fizeram sombra, não fizeram nada. Só jogaram lá e acabou. Traga o filme assim. Parece que foi isso. O CGI desse filme inteiro é mais assustador do que a própria história. Do que o próprio Creeper. Até parecia um daqueles filmes do sci-fi de baixo, baixo, baixíssimo orçamento. Eu assisti recentemente As Apimentadas de Terror, Torça ou Morra. E o filme é horrível. Mas tem um CGI melhor do que esse. Como pode? Gente, o filme não tem tanto CGI. Mas quando tem algumas ceninhas, ainda consegue ser melhor. Aquela cena dos policiais aparecendo. E a policial ali no fundo, sem o contorno bem feito. Na verdade, toda cena em si não tem nenhum contorno nos atores. Meu Deus, o maior terror desse filme é o CGI. Poderia ser CGI Creeper. Porque é exatamente isso. Mas calma aí que não acabou não. Tem mais coisa ruim pra gente falar desse filme. Como por exemplo, os cenários. Eu fui numa experiência de terror aqui em São Paulo. Chamado Parque do Terror. Que era um monte de ativação da Warner. Com cenários de terror do Hotel do Iluminado, da Annabelle. Tinha muita coisa legal. Os cenários dessas ativações estavam mais bem feitos do que o desse filme. E eu achei impossível. Até fui olhar as imagens no meu celular. Falei, não. Será que eu tô ficando louco? Olhei uns vídeos e falei, caramba. Tá mais bem feito? Como é possível isso, meu Deus? Eu fiquei impressionado com a qualidade ruim dos cenários. Aquela mansão no final, péssima. Horrenda. O quarto lá que o casal aluga pra passar ali um tempinho. Péssimo também. Parecia realmente quarto de cenário. Cenários nem pareciam locais reais. Pareciam cenários. Quando você monta o cenário, você faz o máximo possível pra tornar ele o mais real. Só que aqui, parece que eles fizeram cenários pra se parecerem cenários. Já que já tava na merda, deveram ter feito tudo no fundo verde. Jogado fundo verde, feito lá um cenáriozinho de fundo verde. Acabou, ah, gente. Ah, ah, ah. E por falar em fundo verde, parece que eles gastaram todo o orçamento do filme colocando as imagens no fundo verde. E eles fizeram alguns efeitos práticos ali pra substituir em alguns momentos. Como, por exemplo, o traje no geral do Creeper é efeito prático. Então eles colocaram ali, eu acho que as asas no caso era efeito prático. A cara dele era maquiagem. Tava até que bem feita comparado ao resto do filme que tava horrível. Mas o sangue, o sangue, não parecia sangue. Parecia um suco de framboesa misturado com groselha. Não parecia sangue, não tinha nem textura. Dava pra ver que... Oh, meu Deus, como que uma produção aprova isso. Eu sei que o filme custou o valor de um pastel com refrigerante, mas... Meu Deus. Até as armas do filme pareciam que eram compradas na 25 de março. Até cosplay faz arma melhor. E como já tava tudo ruim, as atuações também falaram... Ah, vamos equiparar o resto do filme. E tava todo mundo atuando como se tivesse numa novela bíblica da Record. Era uma atuação pior que a outra. Era uma atuação ruim aqui, uma atuação ruim aqui. Aquela cena que a menina fica lá esperando o Creeper aparecer. Vendo ela correr, ela... O diretor e o roteirista não sabiam como matar a personagem e colocaram ela ali numa cena idiota. Não que não tivesse outras cenas idiotas já acontecendo no filme. Aquela do cara morrendo no começo. Que aí vai mijar no meio da floresta. Ele já tá numa estrada no meio da floresta. Por que você não mijar ali do lado? Não vai aparecer nenhum carro. Ele vai lá no meio da floresta e só passa o primeiro a morrer. Os roteiristas não conseguem fazer nada coerente nesse filme. É uma burrice atrás da outra. Os personagens, os atores. Todo mundo ali parece que tá emergindo na ruindade que o filme já tava entregando. E todo mundo foi entregando coisa ruim. Eu fiquei com o dó da moça que levou café. Se tinha uma moça que levou café no set, né? Porque, pelo amor de Deus, imagina ver essa coisa sendo gravada. Essa atrocidade chamada de filme sendo gravada. Eu ficaria com pesadelos. Não pelo Creeper, mas porque o negócio é tão ruim, Jesus. E no final das contas, a gente vê que quase todo mundo morre. Só sobra o casal de protagonistas. Ah, e eu vou te pedir em casamento. Esse carinha queria pedir a protagonista em casamento. E ela tava grávida e não contou pra ele. Um fala ali um diálogo pro outro. Que são diálogos horríveis. E nesse final tem até aquela frase de efeito da protagonista falando Batch. Porque todo filme assim precisa de uma frase com Batch. E ela falou Batch. E essa é logo a cena que o Creeper morre, né? Porque morre assim, né? Eles não iam matar o Creeper porque eles queriam dar um reboot em toda essa franquia pra começar de novo. Então, no final das contas, o Creeper acorda ali no desfecho do filme pra, ah, se der retorno, vamos fazer o 2. Espero que não dê retorno. Meu Deus, por favor, seja bom conosco. Não dê retorno pro estúdio, por favor. Ninguém precisa de uma sequência disso. Ninguém. Tanto que todo o enredo da gravidez nesse filme, com aquelas visões, com a grávida ali, com o olho preto no final, nunca foi bem trabalhado. Eles deixaram tudo isso em aberto pra ser desenrolado numa sequência. Mas ninguém liga. Ninguém liga. Não precisa desenrolar. A gente sabe. Ah, o Creeper tinha a ver com essa gravidez. Era um bebê Creeper que tava ali na bairra dela. Ah, a gente tá cagando. Não precisa. Só a gente ignora. Finge que nunca aconteceu essa gravidez. Pronto. 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 Enfim, era isso que eu tinha pra falar. Ah, eu me torturei assistindo. Eu precisava gravar esse vídeo pra desabafar. E ó que eu tô sem voz, hein? Eu tô resfriado. Mas eu tô aqui falando com vocês sobre essa merda desse filme. E era isso que eu tinha pra falar hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não gostaram, era baseado no filme. Tão ruim quanto o filme. Não, brincadeira. Mas é isso, gente. Deixa o like se gostaram. Se inscreve no canal, que eu falo muito sobre filmes de terror aqui. Tem um quadro chamado Domingos de Terror toda semana. Se inscreve, deixa o like, comenta aí embaixo a sua opinião sobre o filme. E se você concorda comigo, discorda, coloca aí. Não sei, tinha mais coisa pra falar, mas eu acho que já tá bom. Gente, até o próximo vídeo. Beijo, tchau.